VAM VAM CITIES Pode copiar mas a lavada é diferente O pão Roseiro gosta dessa pegada quente a porta é destacada se Marguenta sai do meio Vem cá meu sâ 동ervo... ... Olha que pode golpear, mas a lavada é diferente O que o roseiro gosta, é só pegar a mente A porta destacada, se não aguenta, sai do meio Vem cá, meu sanfoneiro, bora, junho, só Sucesso! Olha que sanfoneira na cara e o povo Todo gritou, porro, ali, pro onde? Chegou, porro, ali, pro onde? Não é pra bater, não sai, nem no mina Gritou, mas de como, porro, ali, pro onde? Chegou, porro, ali, pro onde? Eu vou na na cara e o povo Todo gritou, porro, ali, pro onde? Chegou, de fronte, chegou É pra valer no claredão E nova de roubo, ó É o vivo no espinho, bota que a moça não gosta Oi, meu patrão, Wesley, tamo junto Eita, porro, azar Vem aí Paredão cabuloso, maior do pole Segura Eu disse, pode, campinha, mas a lavada é diferente O povo, você não gosta Dessa pegada, gente A banda é destacada Se não aguenta, sai do bem Vem cá, meu sanfoneiro Mostra que o forró tem lei Onde? Porro, onde? Campinha, mas a lavada é diferente O porro, você não gosta Dessa pegada, gente A banda é destacada Se não aguenta, sai do bem Vem cá, meu sanfoneiro Mostra que o forró tem lei Yeah Saúl E o fute chegou, de fute chegou É gravar pelo saredão e na retrala Galera que tá do lado de fora Vem pra cá que o forró de fute chegou Santo expedito brilho Ei, do copo de acrílico Alô, J.G.Sol, meu parceiro forte Bora, meu patrão, Deus, você é a coxa, velho É teu estrela, velho Olha, pega, olha o sombito Olha a batida, alô, J.G.Sol Douglas Dura, coxa, meu rei Forró de fute ao vivo aqui no Clube Luiz Roberto S Olha que a caminhão do beguemão que vou E tá sentando, tá bravo, o baileão começou Eu no cantinho, ela me chamou No beco, safada, velho A som da mão agachiu Subiu, pra cima Eu no cantinho, eu no cantinho, eu no cantinho Forró de fute, meu gordinho, eu vivo Eita, porrosada, velho O J.G.Sol e Danilo Alô, meu parceiro caí Que seletor, eu quero você Olha a minha caminhão do beguemão que vou E tá sentando, na bravo, o baileão do pesou Eu no cantinho, ela me chamou No beco, safada, velho A som da mão agachiu Julio Sô, meu preferido Me mamar, me mamar, até o dia Eu vou me mamar, me mamar, até o dia Se eu lembro de forró de fute, ao vivo E vou no clube, Luiz Alberto Ele é meu patrão, é isso, estamos juntos, garoto Forró de fute, de Iracema, Ciara, voto no Brasil Assim, ó Olha a caminhão do beguemão que vou E tá sentando, na bravo, mas eu não me sou Eu vou me mamar, me mamar, me mamar, até o dia Eu vou me mamar, me mamar, até o dia Ah, é isso, eu vou me mamar, me mamar, até o dia Oh, 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 oh Bora joga, na gestão, vale, não estrela e é show Corra, meu parceiro Viguito Deposse e Piquita, Penta 2 Vem aí Parei, não cabuloso, maior do role Uh, uh Olha, pega, toa, no subindo, agora, batida no forró Que nasceu, a senhora, batou no Brasil Eu pensei que é do sonho, mas era real Mas esse mês comprando Me falou coisas sem sentido, fora do normal E eu agreditando E nessa lágrima de amor que você me falou E que me amava tanto E foi me maltratando Quem sabe que é assim? Foi você que brinco já foi, eu fiquei de lado E agora dizendo de novo o que é que eu faço E me ama tanto, foi meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentira Com seu amor que faço um pecado E agora dizendo de novo o que é que eu faço? Foi você que brinco já foi, eu fiquei de lado Empurra, empurra pra cima Grava aí meu filho E foi se afastando E foi você que brinco já foi, eu fiquei de lado Mas agora dizendo de novo o que é que eu faço Tô cansado de novo o que é que eu faço? Tô cansado de novo o que é que eu faço um pecado E agora dizendo de novo o que é que eu faço um pecado E agora dizendo de novo o que é que eu faço um pecado E volta, volta pro seu raqueiro Morena, volta pro seu raqueiro Volta, volta pro seu raqueiro Morena, volta pro galego Na pegada do front ficou assim, ó Olha, pior do que cair do cavalo é não te ver Oh, morena, saudade de você Prepara a gachaça que eu vou beber E no forró lembrando de você Olha, do meu coração Olha, se tu não tem raqueiro não Como é que chama na volta Sinto minha vida Tô saudade da bichinha, eu quero ouvir Olha, que volta, volta Olha, que pro seu raqueiro Morena, volta pro raqueiro Olha, que volta, volta Olha, que pro seu raqueiro Morena, volta pro galego Eu digo assim E volta, volta pro seu raqueiro E volta pro galego Eu disse, manda, manda, planta Olha, que pro seu raqueiro Olha, que volta pro galego Bota mais um Bota mais um E o reibertor do novo Mais um, afultou Olha, que a festa tá legal Mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando Já passou de onze horas A culpa é toda minha Não posso reclamar Que eu era solteiro E inventei de casar A festa tá legal Mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando Já passou de onze horas A culpa é toda minha A culpa é toda minha Não posso reclamar Que eu era solteiro E inventei de casar E já deu meia-noite Eu só quero curtir A minha vida de casado Aí eu fico assim Daria não Daria sim Olha que já deu meia-noite Eu só quero curtir A minha vida de casado Aí eu fico assim Daria não Daria sim 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 Daria não Repertório novo Bota que a galera dança Bora meu patrão De onde cantou a coxa Meu velho Olha que a festa tá legal Mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando Já passou de onze horas A culpa é toda minha Bora tuzinho Aladrão Olha que a festa tá legal Mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando Já passou de onze horas A culpa é toda minha Não posso reclamar Eu era solteiro E ventei de casado Já deu meia-noite Eu só quero curtir A minha vida de casado E o que? Daria não Daria sim Daria não Daria sim Daria não Daria sim Daria não Daria sim Olha que já deu meia-noite Eu só quero curtir A minha vida de casado Aí eu fico assim Daria não Daria não Mudaria sim Daria não Mudaria sim Daria não Mudaria sim Daria não Mudaria sim Mudaria não Mudaria sim Mudaria não Acosta meu patrão Jefferson grava Sua e da chora Olha a pega Olha o swing Olha a morte da rei Santo Espírito Brinde O rei do Como de acrílico Equipe J Sofisticada Bob Acessório Bora meu spin Forró de fronte Leão gordin E luta é sobre Canta comigo assim Ó Pagou saudade Do beijo gostoso O que? Agradecer de seu corpo No meio Na fora distância Vai dar muita saudade Se tu não me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala E vem se forar Pega o Guanabara E vem Eu disse Pega o Guanabara E vem Vem se juntar Com o seu Pega o Guanabara Alguém Ele voou Pega o Guanabara Pega 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 o Guanabara E vem Olha que cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudade Olha que no beijo gostoso Olha dizer De seu corpo No meio Olha namora A distância Dá muita saudade Se tu me ama Olha mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala E vem se forar Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Olha que cuida de mim Eu cuido de ti também Diz assim Pega o Guanabara Pega 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 o Guanabara E vem Olha que vem Se juntar Com o seu Eu me Eu disse Pega 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 Diz Vem se juntar Com o seu Com o seu Eita E vem Jorniganta Mais uma Mais uma Mais uma Pra cima Pra cima Vora cá Eu sou de paredão e às vezes me dançar pro chefe Olha que vem caguento de panela Veja a noite é nossa e hoje a noite promete Olha que vem dançar no meu brincheiro Eu sou de paredão e às vezes me dançar pro chefe Alô, Júlio, eu sou! Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote de um is, dois notas pra gerar Aumenta o som do talo, morena, subi, cavalo Não quero nem saber, eu quero é beijar o quê? Oh, Renomalic Fins, Dismiss Desire Together we're in Sing a piranha, I'm talking something we're sick Don't let them ruin a beautiful river Oh, Renomalic Fins, Dismiss Desire Together we're in Sing a piranha, I'm talking something we're sick Don't let them ruin a beautiful river Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Olha que vem dançar no meu vizinho Sol de paredão e as bebês dançam pro chefe Olha que vem cair no dia E hoje a noite é nossa Olha que hoje a noite vomete Olha que vem dançar no meu Sol de paredão e as bebês dançam pro chefe Olha que vem cair Aumenta o som aí que hoje a barra é sem limite Tem quilote de um whisky Não é bota pra gerar Aumenta o som do talo, morena, som e cavalo Eu tô é no whisky, hoje eu quero é Não é bota pra gerar Não é bota pra gerar Não é bota pra gerar Aumenta o som da terra Não é bota pra gerar Aumenta o som, morena, som e cavalo Não é bota pra gerar Gente, eu tô é no whisky, hoje eu quero é Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dovidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser E tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brindo o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Eu quero o que quem sabe diz Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Com a minha vida, sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te quero diz assim o que? Olha que eu e você já tava escrito nas estrelas Que ninguém acabou pra vida inteira Olha que eu te amo tanto Vai larga minha vida, minha vida, sem você Vai larga e fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Homenagem a nossa grande amiga Graciele Chaves que hoje tá do lado direito do nosso Pai Celestial Alô minha amiga, Graciele Chaves que hoje tá ao lado do nosso Pai Celestial Que Deus até em algum lugar Vai essa homenagem pra ela Especialmente pra ela Olha que tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo, brindo o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Alô Max, da arena solar Tamo junto Max Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é bom pra vida inteira Eu te amo tanto Vai larga minha vida, minha vida Que sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te quero tanto Vai larga minha vida, minha vida Vai larga minha vida, minha vida Vai larga e sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Bruno Sol Vai larga minha vida, minha vida Vai larga minha vida, minha vida Meu parceiro Jovem Gesson O Pai é 2 estrela Aí é show Corro de fronte de na cima, Ceará Segue nós aí Arroba meu gordinho Arroba Corro de fronte Arroba Lucas Nobre 56 Pra cima, pra cima É pressão, é suiga Simbora, 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 simbora Olha que vai começar o showzinho de história E bota o seu celular pra carregar E toma um remédio, olha aqui pro coração E mais um remédio, eu vou judiar Olha como o mundo roda Meu patrão Wesley Olha pra mim e gira pra tu socar Will, a minha instalações Ai, nada melhor do que eu tenho Olha a doidinha, provando do prato Que liga pro psiquiatra Hoje tu vai doida Me vê no curtir, me vê no beijar Que melhor do que eu tenho E aí eu disse Liga, 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 liga Olha que vou psiquiatra E hoje tu vai doida Olha que me vê no beijar Cantou Olha que me vê no dupe bloco Olha que me vê no dupe bloco E aí eu disse Ah, 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 ah Que me vê no dupe bloco Chamaneto, chamaneto do sol Subiu, subiu, subiu Ele se vai começar, eu sou de Big Story Bota o seu celular pra carregar E toma o remédio, olha aqui pro coração E mais um que nele, eu vou judiar Olha como o mundo roda, Pedro Olha pra mim, ele gira pra tu, soca a porta Ai, nada melhor do que o teu Olha que a gente tá provando o duplo Ele se liga, 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 poupa e psiquiatra E hoje tu vai me doidar Me vendo, curtir, olha, me vendo, olha, beijar Olha que a gente tá provando o duplo Ele se liga, 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 poupa e psiquiatra E quando eu leio e tu Um e uma instalações, um é bom Bora, Max, o homem da solar Bota pra fuder Olha que bele, ele é do Caíque, sem medonha, nome dele Ha, 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 ha Ele é o gordinho, porró de fruta Que vai bater com a cor É assim, meu papai Renê, aqui é Renê Alô, Juninho, sou meu preferido A minha intuição não falha Nesse espírito Olha que a minha intuição não falha É claro que não tava errado Olha que beijo e senhor Pega uma concedida Se foi prioridade Hoje em dia Bora, Jogê, Jesus Sai da minha vida e boa sorte Grava aí, Gê, peço gravações Gente não gosta de uma, mas a brancada é só mais volta Vai, me deixa Gente, em outra cama Só pra você ter certeza Olha que eu sou Olha que o homem mais solta do planeta Mais uma, mais uma, mais um Bora, Arthur Acerta, Gê, Gê, Gê Aqui do Pô Silva Vem aí, paredão cabuloso Maior do vale Alô, Jogê, Guido Depósito e bebida mesmo a mais O melhor de rioeiro O nome dele é Lucas Tau Que macetadinha Nas bebezinha Linha, macetadinha Nas bebezinha Soga, soga Soga essa canta, Gê, Zinha Soga Bola pra descer Sustinha, sou Põe a pegada, olha o sorrinho E a latina Sou pela lote que elas gostam Da área viva que elas amam Balante no bolo derrama E vela no chão E quando ela chega na fala As bebezinha toda alucinada Encostando o pai que dá pra negócio Muito bem A chama logo as amiguinha Pra jogar a raba Tô vendo que elas querem levar E macetadinha E macetadinha Azul vizinha Linha, macetadinha Azul vizinha Soga, soga Mas ela sacana, sacana, Gê, Zinha Sumiu E macetadinha Olha a Azul vizinha Linha, macetadinha Azul vizinha Soga, soga Mas ela sacana, Gê, Zinha Repertório novo O sucesso Eu não vivo no spin Cê corra de fronte, papai Olha, pega, vai no swing Pra me agradecer O camarote que elas gostam Dá-lhe a vizinha Que elas amam Falote no bolso dela E vela no chão E eu tô na nova Chegando a bala As bebezinha toda alucinada Encostando o pai que dá pra negócio Muito bem A chama logo as amiguinha Pra jogar a raba Tô vendo que elas querem levar E macetadinha Fora a turzinha, cachorro Tô vendo que elas E macetadinha E macetadinha As bebezinha linda Soga, soga Mas ela sacana, Gê, Zinha A coxa, Bel, você é o cachorro E as bebezinha linda Nela assim E as bebezinha linda Soga, soga Mas ela sacana, Gê, Zinha Soga Santo, Espírito, Brilho Vendo Papo de Acrínico Arnuzita Melado Ah não Até amanhecer um dia O nome dele é Junilson Pressão Repressão Olha que se eu parar eu caio E desligo e não ligo Por isso que eu não paro De beber no domingo Sexta-feira foi feita Pra barra iniciar Mas enquanto ela não chega Eu vou me antecipar Mas se eu parar eu caio Se Deus tem quem não ligo Por isso que eu não paro De beber no domingo Sexta-feira foi feita Pra barra iniciar Enquanto ela não chegar E quando ela não chega Eu vou me antecipar E segunda-feira Até quinta Eu vou beber pra lavar Pленzeiro Cachaça e Corre Mas na semana pode Liga o Paredão e fogo Bebê do avinote Pленzeiro Cachaça e Corre Na semana pode Mas liga o Paredão e ro... P Pgane o Paredão Olha que se eu parar eu caio e desligo e não ligo Por isso que eu não paro de beber no domingo Sexta-feira foi feita na barra iniciar Mas enquanto ela não chega eu vou me antecipar Mas se eu parar eu caio e desligo e não ligo Por isso que eu não paro de beber no domingo Sexta-feira foi feita na barra iniciar Mas enquanto ela não chega eu vou me antecipar Mas de segunda até quinta eu vou beber talalá Piseiro, cachaça e pó, tutu, tutu, tutu Mas liga o paredão e vamos beber da rirote Piseiro, cachaça e pó, mas na semana pode Mas liga o paredão e vamos beber da rirote Piseiro, cachaça e pó, mas na semana pode E liga o paredão e vamos beber da rirote Piseiro, cachaça e pó, mas na semana pode Quem não dança se balaça O nome dele é Guilherme Farmacêutico Alô Guilherme Farmacêutico meu parceiro Tamo junto Lasca a vulta na batera Olha a pegada no swing, olha a batida E aí hoje tem forró de qualidade Dando pra essa chora Bola pra crescer Mais uma Nesse pique o pão da assa Vamos embora Lá no rumo do azar, todo mundo não ficou A festa aqui é grande na fazenda de roubo E nós chegando lá, olha aqui dessa missão É um dó de rega, foi que toca no paredão E tira essa mundiça Vou tocar forró E o que? Oi, balão Mas eu ligo pra buco Olha aqui, toca forró Toca forró É que vem É que vem a fã que só fecha pra dançar só Que toca forró Olha o reino de Zambil Ah não, vai Galinho, vai Galinho Que? Olha aqui, toca forró Toca forró É que vem a fã que só fecha pra dançar só E toca forró Olha o reino de Zambil Ah não, vai é tudo doido É na perna do raqueiro Olha isso aqui, Lima Coxa, meu rei Olha quem chegou A ladrão do balão Lá no rumo do azar, todo mundo confirmou A festa aqui é grande na fazenda de roubo E nós chegando lá, olha aqui dessa missão É um dó de rega, foi que toca no paredão E o que? O reino de Zambil Tira essa mundiça Vou tocar forró Azul, eu ligo pra buco Olha aqui, toca forró Toca forró É que vem a fã que só fecha pra dançar só Que toca forró Olha o reino de Zambil Ah não, vai é tudo doida Segura Olha aqui, toca forró É que vem a fã que só fecha pra dançar só Toca forró Olha o reino de Zambil Só via tudo doida Na pegada do vaqueiro Sucesso Olha a pegada Olha o suí Olha a batida Cavarelo do rodinho Fora a turma Cachorrão Fora a parecida A coxa de Nilson Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Olha assim, com 300 canto eu já faço rebuliço Com 300 canto eu já faço rebuliço Puxa meu rei Olha que eu tô 300 canto de Zambil Luta formado Saio na quinta, só volto Segunda-feira Eu vou pra vaquejar Na dor perdido na mulher Mas depois do forró Jô encantou Olha que eu tô 300 canto de Zambil Luta formado Saio na quinta, só volto Segunda-feira Eu vou pra vaquejar Luta formado Mas depois do forró Eu vou pra vaquejar Olha que imagina se eu fosse rico Olha que imagina se eu fosse rico E com 300 canto eu já faço rebuliço E com 300 canto eu já faço rebuliço Olha que imagina se eu fosse rico Mas imagina se eu fosse rico Olha que 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 imagina se eu fosse rico Santo Espírito do Pinho, rei do Corpo de Acrim, cachorro Meu patrão, é Guilherme, formação de cor Olha que eu tô trezentos, conto de vantelos transformados Saio na quinta, só volto, segunda-feira Eu vou pra lá que já manda perdido na mulher Mas depois do fórum eu vou partir pro camaré Eu tô trezentos, conto de vantelos transformados Saio na quinta, só volto, segunda-feira Eu vou pra lá que já manda perdido na mulher Mas depois do fórum Olha que imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Mas não se encontra vezes, conto eu já faço revolução Encontra vezes, conto eu já faço Olha que imagina se eu fosse rico Mas imagina se eu fosse rico Encontra vezes, conto eu já faço revolução Olha que imagina se eu fosse rico Equipe J.G.S.U. é show Cavalhados Gordini Tem um bom céu E só por lá na cara e o povo todo gritou Porró de fronte chegou Porró de fronte chegou É pra bater no sorelhão e na vitola de fofo Obrigado, 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 Wesley Obrigado, Espinho Obrigado, Limoeiro Bora pra bater Para EG, verso, gravações J.G.S.U. Bora, Juninho, Sun Vem aí, porró de qualidade Ele se pode copiar, mas a rapada é diferente, o povozinho gosta dessa pegada quente A banda é destacada, se não aguenta, sai do bem Vem cá, meu saboneiro, mostra que o porra tem bem A banda é destacada, se não aguenta, sai do bem Vem cá, meu saboneiro, mostra que o porra tem bem Sabonada, cari o povo todo, gritou porra de fronte, porra Pegada de subi, que é na pegada de vovô, porra de fronte, chegou Porra de fronte, cari o povo todo, gritou porra de fronte, chegou E porra de fronte, chegou, batendo o sarê, não vi na brindola Obrigado, ligueiro, valeu meu parceiro Wesley, alô meu padrão Guilherme, tamo junto Tchau, tchau, tchau Obrigado, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau, tchau Vem aí, porra de qualidade Do jeito que começou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma